Olá, muito boa noite, está no ar mais um TVE Esportes aqui na TVE, como já é característico toda segunda-feira a gente está aqui para falar muito de dupla Grenal, Grêmio, Inter, mas também falar do futebol do interior, falar dos outros esportes também, dos atletas gaúchos que se destacam nas suas modalidades. E lembrando que você pode nos assistir ao vivo pelo Facebook, também a hashtag no Twitter TVE Esportes e ainda também no WhatsApp. Mas vamos começar divulgando para vocês quem são os nossos convidados ilustres desta noite. Nós temos aqui o jogador do Internacional, que vem sendo destaque no time do Guto Ferreira, o Cláudio Vinque. Obrigada pela presença, Vinque, boa noite. Boa noite, Cris, boa noite a todo mundo aí e já agradecendo o convite. Nós que agradecemos pela presença. Também aqui conosco o vice de futebol do Grêmio, Odorico Romã, para falar aí dessa boa fase do Tricolor. Boa noite, tudo bom, Rir? Boa noite, Cris, boa noite, Cláudio, Carmelito, boa noite, telespectadores. Posso chamar de Ico, né? Porque nas redes sociais é Ico, então? Pode. Pode ser? Mas é o Odorico Romão, nome completo. E para fechar o nosso timaço, nós temos também o jornalista do Correio do Povo e do saudoso Final Esportes, né? Bons tempos, não é, Carmelito Bifano? Obrigada pela presença, boa noite. Um prazer estar aqui nessa casa e que tanto orgulho os gaúchos. Obrigada, nós que agradecemos aos três pela presença. E lembrando que vocês também participam aqui do TVE Esportes através das nossas redes sociais. WhatsApp, Twitter, Facebook, manda a tua pergunta, manda o teu comentário que a gente vai ler aqui para os nossos convidados. Mas vamos começar de uma vez esse programa e vamos começar pela participação das equipes gaúchas nos campeonatos brasileiros, série A, B, C e D. Tem para todos os gostos, tem de tudo que é série. E foi um final de semana muito bom, a gente pode dizer que foi praticamente uma rodada de ouro. Porque o Inter Nacional venceu no sábado por 2 a 0, assim como o Grêmio também venceu no domingo por 2 a 0. E eu já quero começar passando a bola para vocês, para a gente começar de vez esse programa falando do bom momento. Porque o Inter embalou aí, né, Vink, três vitórias seguidas, não toma gol nesses últimos três jogos. Vem marcando bastante gol, se eu não me engano. São sete, é isso? Nesses últimos jogos? Te coloquei na fogueira agora, mas eu acho que é sete, né? Os últimos três foram sete, sim. Tu acha que o Inter embalou de vez agora? Boa noite. Boa noite. Eu acho que sim. Acho que a gente já vinha fazendo alguns jogos bons, né? Mas os resultados não vinham acontecendo. Mas eu acho que a equipe está jogando bem, está criando uma confiança. E a gente deu uma embaladinha agora e a gente vai buscar seguir nesse embalo. Pois é, e está aí a três pontos do líder, né? Já vive uma situação muito mais tranquila. Aquela pressão que eu imagino que devia estar incomodando os jogadores, já deu uma aliviada agora? Sim, incomodava bastante. A gente entrava muito pressionado em campo, às vezes entrava afobado, querendo decidir o jogo logo no início. E às vezes não acontecia e a gente acabava ficando pressionado. Mas agora, com a gente estando perto do líder e na zona, vai ficando mais tranquilo. A gente consegue controlar o jogo, entrar mais tranquilo no jogo, sabendo o que vai fazer. E, como eu sempre falo, a Série B é difícil, né? A gente só vai estar tranquilo quando acabar o campeonato, ou o que a gente quer é ser campeão, né? Mas, quando a gente estiver já na Série A, a gente vai estar tranquilo. Então, agora a gente vai manter essa sequência aí, manter o foco e buscar as vitórias. Carmelito, como é que tu está avaliando esse final de primeiro turno do Inter? Começou aí aos trancos e barrancos, mas parece que agora a coisa acalmou, embalou de vez. E, ao que tudo indica, teremos o segundo turno mais tranquilo, Platia? Eu acredito, Cris, que futebol tranquilo é difícil, né, Ico? Não existe futebol tranquilo, na minha singelíssima opinião. Eu acho que o Inter nunca tinha vivido essa experiência. Eu acho que esse tempo todo que o Inter passou, nesse primeiro turno, foi essencial para se dar conta de como é que se joga essa competição, que é uma competição bastante diferente. Eu já trabalhava como repórter na época que o Grêmio passou pela segunda divisão. E o que me marcou naquela passagem foi justamente isso, as dificuldades. Porque o torcedor, em geral, ele pensa da seguinte forma. Série B é uma divisão inferior, obviamente, então é uma facilidade para a Inter e Grêmio. Não é assim. Futebol só se decide dentro das quatro linhas. Fora isso, é impossível prever qualquer coisa. Claro que agora a gente vê um Inter com mais corpo, né, mas ainda precisa, como o Edenilson, colega do VINC, fala, né, toda vez que o Inter teve tranquilidade, ou seja, ganhou um jogo, logo em seguida teve dificuldades. Agora, finalmente, embalou, né. Eu acho que tem tudo para subir, mas vai precisar, passo a passo, até o final da competição. Mas tu é daqueles otimistas que dizem assim, não, o Inter vai subir com cinco, seis soldados de antecedência. Eu acho que não. Tu sabe, Cris, que eu fui, eu participo bastante dos programas da Rádio Guaíba, e logo após a vitória por 3x0 sobre Londrina, do Inter, o Cláudio nem estava ainda no grupo. Não estava. Eu sentei na mesa e o pessoal, não, vai ser uma barbada, vai ser com os pés nas costas, vai ser a tranquilidade total. E eu disse, não, Série B também é difícil, principalmente para quem está vivendo a Série B. Então, tem, eu acho que o Inter vai ter que sofrer e vai ter que buscar dentro de campo com muita vontade, porque senão não vai conseguir. E com a gente, ela vai falar do Grêmio, porque tem jogo importantíssimo na quarta-feira, pela Libertadores da América contra o Godoy Cruz. O Grêmio que está muito bem, está classificado na Copa do Brasil, enfim, segue aí no encalço do Corinthians também no Brasileirão. Mas eu quero saber também o teu pitaco aí sobre o Inter, tu acompanha o que está acontecendo no Coirmão ou tu realmente fica alheio às questões do Internacional? A gente acompanha todos os campeonatos, pode ser que surja um lateral direito, alguma coisa assim, né? Tem um bom aqui, ó, Ico. Mas a gente dá uma secadinha, aquela secadinha básica de torcedor, mas a preocupação maior é com o Grêmio, temos muitas questões lá para resolver, três campeonatos para administrar e o tempo realmente é bastante tomado. Mas sempre que possível a gente olha os jogos, sim. Ico, eu sei que há um tempo atrás tu era muito ativo nas redes sociais, principalmente no Twitter, né? Eu gostava muito de dar tua opinião, enfim. Agora, como vice-presidente do Grêmio, deu uma arrefecida ou continua igual, colocando todas as tuas opiniões ali nas redes sociais? Isso é uma lenda que se criou. É uma lenda urbana. Eu era ativo nas redes sociais, eu participava, mas como vice-presidente de futebol, as coisas que um dirigente diz se confundem com a opinião do clube e a gente precisa, então, se recolher um pouco e eu reduzo a participação agora bastante. Raramente eu me manifesto no Twitter e mais leio notícias do que dou notícias no Twitter, porque realmente o Grêmio tem os canais oficiais de comunicação e o dirigente deve ficar um pouco mais resguardado. Mas quando eu deixar de ser, pode ter certeza que eu vou voltar. Vai voltar com tudo. Com tudo. E com muita história de bastidores também, né? E tu, Vim, que gosta das redes sociais, como é que é a tua relação, assim, com o torcedor do Inter através das redes? Porque eu sei que tu tem fã-clube, enfim, tem bastante gente te apoiando e imagino que tu receba muito carinho, mas às vezes também críticas, né? Como é que é essa tua relação? Bom, a minha relação, eu não uso o Twitter e tem uma página no Facebook agora que a gente criou. O que eu mais uso é o Instagram mesmo. E de vez em quando tem alguma outra mensagem ali, eu converso com algum torcedor quando eu acho que tem que falar ali, responder. Depois de algumas derrotas, sempre tem algumas críticas também, mas a gente sabe que é normal. Mas eu procuro levar de uma forma bem tranquila. Eu não gosto de ficar criando muita coisa fora de campo, assim. Eu prefiro só postar uma outra foto e não gosto de criar muita polêmica, não. Sou tranquilo. Quero saber, um bastidor, na verdade, de ti, Vim, que... Como é que foi o teu retorno ao Inter no início da temporada, né? Tu que tava treinando pelo Sub-23 e tava te destacando, inclusive, né? Fazendo muitos gols, se eu não me engano. Eram 10 gols em 17 jogos pelo time Sub-23. E aí surgiu uma mensagem no celular num dia dizendo Vim que arruma tuas coisas que tu vai pro profissional. Como é que foi esse dia e como é que foi ler essa mensagem? Foi bem emocionante esse dia, né? Eu vinha desde janeiro. Era uma coisa que eu tava buscando muito, era estar no profissional. E como já tinha os laterais, eu sabia que eu ia ter que esperar, né? Então eu fui pro Sub-23 e eu falei pro meu pai, falei, ó pai, eu vou lá, vou fazer o melhor, vou esperar e eu não quero sair. Eu quero voltar aqui a jogar no Inter, né? E depois do jogo do Paraná, se eu não me engano, eu tava... Eu fui no estádio, daí voltei e no outro dia eu ia pra Alvorada e recebi uma mensagem, né? Aí quando eu recebi a mensagem eu logo liguei pro meu pai, falei, pai, tô indo pro profissional de novo e... E aí foi só alegria, cheguei no... Cheguei lá em cima e eu fui muito bem recebido, né? E eu tava me sentindo bem e acabou que foi tudo acontecendo ao natural e até agora tá sendo bem legal. E como é que é essa tua relação? Porque tem teu tio, que é técnico do Criciúma, tem teu pai, que foi jogador do Grêmio. Eles dão muito pitaco, tu pede a opinião deles. Como é que funciona esse relacionamento familiar? Não, meu pai, eu falo todo dia com meu pai, né? Apesar de ele morar lá em Portão, eu moro aqui em Porto Alegre, mas ele... A gente tá sempre conversando e... Eles falam, sim, bastante coisa, sobre tudo, né? Não só sobre o dentro de campo, mas... Com meu tio eu falo às vezes também, falei no dia que eles vieram jogar aqui, a gente jogou contra, foi meia estreia, meia reestreia. E a gente conversa bastante, sim, sobre tudo, bastante sobre futebol também. De vez em quando o pai faz um churrasco, ele vai lá também, a gente fala sobre treino, sobre jogo. É uma relação bem tranquila, sim. Que bacana. Imagino que deve ser muito bom, né? Poder ter essas duas referências no futebol para trocar opiniões, enfim, para ouvir também o que eles têm a te dizer, até pela experiência deles, né? Ah, sem dúvidas. Meu tio foi um lateral, meu pai era meio campo, então... Eles falam muito sobre tudo, como eu falei, sobre posicionamento, sobre fundamento, sobre tática. E agora meu tio como treinador ainda, ele fala mais ainda sobre... Ele fala mais ainda sobre posicionamento e treino, ele quer saber bastante coisa também, mas é bem legal. Tu sabe que há um tempo atrás teve aqui o presidente do Grêmio, o Romeu do Bolzã, e a gente conversava sobre treinadores, enfim, sobre o Renato, obviamente, e aí ele encheu de elogios o teu tio, o Carlos Vink, e aí eu ainda brinquei, ó, presidente, então quer dizer, é claro que a gente não torce por isso, né? Mas se der algum problema com o Renato, o Vink é uma ficha 1. E aí ele ficou todo sem jeito, não, não, não é bem isso. Mas ele fez muitos elogios. Não sei se, Ico, tu compartilha também dessa ideia. Imagino que deva ter visto o tio dele jogando, né? O pai dele jogando no Grêmio. E agora acompanha também o trabalho do tio dele no Criciúma? Sim, o Luiz Carlos realmente está fazendo um trabalho muito bom. Um dos treinadores emergentes. E o Criciúma, com ele, começou a jogar um futebol diferente e já se destacou daquela zona perigosa lá de baixo. Realmente está fazendo uma boa carreira. Pois é, tem tudo aí para se tornar, em breve, um dos grandes treinadores aí do Brasil. Está realmente num bom momento, né? Está num, acho que a gente pode dizer, nesse time de técnicos emergentes, né, Carmelito? Não sei se tu concorda. Vem fazendo bons trabalhos também, não é só um mandorinha para fazer esse verão. E feito bons trabalhos. E a gente torce muito porque o tio do Cláudio é uma peça nossa, né? Um cara que está tentando se destacar em uma função nova no futebol. É importante. A gente já tem, meninos, aqui mensagens nas nossas redes sociais. Várias perguntas para vocês. Eu vou ler uma aqui do Júlio Adrian, de Parobé. O Dorico, o Grêmio está bem nas três competições e há oito pontos do Corinthians. Você concorda que o Corinthians é o melhor clube do Brasil, disputando somente uma competição? Isso é a opinião da imprensa lá de cima. Tu concordas ou não? O melhor clube é o Grêmio. O melhor time? Está difícil a disputa. Uma coisa interessante, o Corinthians vem sendo destacado com toda razão, liderando com oito pontos de diferença para o Grêmio. Mas se nós prestarmos atenção, nos últimos seis jogos, o Corinthians jogou quatro partidas em casa e fez 12 pontos. O Grêmio jogou três partidas em casa e fez 14 pontos. Então, nos últimos seis jogos, o Grêmio está com um desempenho melhor do Corinthians. Claro que esses oito pontos são difíceis de tirar, mas nós não vamos existir. Enquanto houver possibilidade matemática, nós vamos disputar, porque nós não vamos abrir mão de nenhum campeonato. Até porque o campeonato é muito longo, tem o segundo turno ainda pela frente. E agora a gente vai ver, inclusive, como é que foi o Grêmio no final de semana ontem, porque escalou um time misto na arena, mas despachou o Atlético Mineiro. Confere aí. Fechando o primeiro turno, o Tricolor venceu o Galo. O primeiro gol foi de Pedro Rocha de cabeça. Depois de um contra-ataque fulminante, o atacante recebeu na medida o cruzamento de Luan. Fernandinho fez o segundo, aproveitando o rebote do goleiro na cabeça de Pedro Rocha. O estreante Paulo Vítor ainda defendeu um pênalti. Deu tudo certo para o Tricolor, que fechou o turno na vice-liderança. Pela Série B, na sexta-feira à noite, o Brasil de Pelotas foi a Criciúma encarar o Tigre. Lincoln abriu o marcador acertando o ângulo do goleiro Luiz. No segundo tempo, foi a vez de Eder e Ciola ampliar depois do passe perfeito de Marcinho. O gol dos donos da casa foi uma infelicidade do zagueiro Teco, que foi cortar e fez contra. Mas o chavante garantiu os três pontos e se afastou da zona do rebaixamento. O Juventude, que há seis jogos não vencia, terminou com o jejum. Thiago Marques, de pênalti, fez 1 a 0 no Santa Cruz. E o segundo gol foi dele também. Thiago Marques, da entrada da área, chuta forte para ampliar. Júlio Sheik desconta para os pernambucanos depois da bola bater na trave. Com a vitória, o time de Caxias voltou ao G4. E o Inter no sábado? Depois a gente vai falar do Inter no sábado, porque no jogo do Grêmio, os dois times atuaram com reservas, preservando seus titulares para Libertadores da América. Mas valeu para o Grêmio, porque estreou o goleiro Paulo Vítor, inclusive defendendo o pênalti. E também o Renato pôde experimentar alguns atletas que não estavam com tanto ritmo de jogo, não é mesmo, Odorico? Uma vitória importante em casa, né? E mais importante, mantém o Grêmio aí, por mais que sejam oito pontos, se nós mantém. O Grêmio não é disputa pelo título, né? Exatamente. Nós estamos vivendo uma situação de algumas lesões, vários jogadores fora, atacantes nós temos fora, ou do meio para frente. Temos fora o Arroio, o Bolanhos, o Douglas. O Barros deve retornar para o jogo de quarta. Então, são muitos desfalques. O Beto da Silva, que foi uma contratação que a gente aposta bastante nele, ainda não conseguiu estrear por uma série de lesões. Então, isso tudo dificulta. Mas o time está encaixado, os jogadores que têm entrado têm dado resposta boa, e nós estamos avançando. O nosso planejamento é de pensar sempre dois jogos, o que vamos fazer na quarta e no domingo. E está dando certo. O time realmente está numa fase muito boa. Os jogadores assimilaram a filosofia de jogo, assimilaram as orientações do Renato. E, nesse particular, é uma coisa interessante, a palestra do Renato, a preeleção do Renato, ela é executada no campo de uma forma muito impressionante. O Renato tem jogadas que ele detalha como ele imagina que vai acontecer, pela experiência que ele tem, e quando chega no campo acontece aquilo, os jogadores seguem a orientação, e os gols acontecem e o time está avançando. Está muito bonito de ver. Carmelito, não sei se você concorda, mas, para mim, esse grupo do Grêmio é o melhor dos últimos anos, ou grupo em si, né? Porque, às vezes, o Grêmio montava um bom time, mas a gente sentia, principalmente na disputa do Brasileirão, que não tinha um plantel qualificado. E hoje a gente vê que, apesar de todos os desfalques que o Renato vem tendo ao longo desses jogos, entram outros jogadores, e parece que a mesma mecânica de jogo é mantida, né? Não sei o que você acha, se você concorda que realmente é um dos melhores grupos do Grêmio dos últimos anos. Acrescento, Cris, que o Ico deve saber muito mais do que eu, porque vive o dia a dia do futebol, que um time vitorioso não se faz apenas com um grupo, não se faz apenas com um treinador, não se faz apenas com um dirigente, se faz a soma de fatores. E isso o Grêmio vem trabalhando com maestria já faz um, dois anos, já. Ou seja, isso é uma sequência que o Grêmio vem trazendo. Por exemplo, o time do Filipão, se eu não me engano, tem seis jogadores que estão hoje no Grêmio ainda. Estão no grupo. Estão no grupo do Grêmio hoje ainda. Isso é um trabalho, isso é saber onde tu quer chegar, tu entende? Não adiantaria nada ter o maior grupo do mundo se a direção não fosse competente ou se o roupeiro do clube não atuasse bem. Tu entende o que eu quero dizer? Renato, todos têm essa importância, né? É a soma das coisas que faz. Eu sou um fã do trabalho do Renato, desde as outras vezes que ele passou por aqui. Caso muitas minhas ideias com o Renato. E eu acho que ele está no top, no momento top dele. Claro que tem muito a crescer ainda, mas a forma como ele trata a imprensa, a forma como ele consegue levar o que todos os gaúchos odeiam, o tal do Rodízio, né? Que já deu 500 problemas no Grande Sul. O Renato consegue levar com maestria isso. E essas coisas todas somadas me fazem pensar que o Grêmio pode sair com, se não mais títulos esse ano ainda. Claro, como falei no caso do Inter, o Grêmio da mesma forma. Vai ter que caminhar para chegar lá. E dizer que o Grêmio tem um dos melhores plantéis dos últimos tempos é um elogio direto ao teu trabalho, né? Como é que tu recebe isso? E tu concorda que realmente o Grêmio acertou nas contratações desse ano e está realmente com um grupo muito forte? Cris, eu vejo isso com alegria, porque quando eu assumi a vice-presidência de futebol, eu tinha estado como diretor de futebol com o doutor Adalberto Praes. O que eu pensei foi o seguinte, o Grêmio tem um time bom, aquele time que ganhou a Copa do Brasil era um time que jogou muito bem, só que nós não tínhamos reposição para alguns jogadores e não tínhamos alternativas para o Renato buscar dentro de um jogo mudar a dinâmica, mudar alguma forma de jogar. E o planejamento foi focado nisso, de contratar de formas que o Renato tivesse reposição e tivesse alternativas. e ainda um complicador que tinha é que nós estávamos sem gerente executivo. Então, foi um trabalho realmente que me tomou, junto com o pessoal lá do departamento, muitas horas de pesquisa, de negociações. O Renato indicava jogadores, a gente pesquisava, nós temos o CDD lá que trabalha também. Muitas horas de observação, até decidir em que jogadores apostaríamos, isso considerando também uma questão de orçamento que nós tínhamos que respeitar de alguma forma, porque o presidente falou, e é uma verdade que eu sigo também, que talvez um dos principais pontos do time para ser vitorioso é que haja pagamento dos salários em dia, haja pagamento da premiação, e isso nós estamos conseguindo cumprir. Então, foi realmente um trabalho bastante... Eu não digo cansativo, porque ajudar o Grêmio é uma coisa que dá prazer, mas foi um trabalho de um grande volume de trabalho que foi feito. E ver o time jogar dessa forma e receber elogios não é um trabalho meu, é um trabalho de toda a equipe, da comissão técnica, do fisicultor, dos médicos, enfim, do pessoal da rouparia, o pessoal que cuida da alimentação dos jogadores, da diretoria toda, é um trabalho... Realmente é reconfortante e nos deixa muito felizes. Já que a gente falou em grana, e a gente sabe o quanto é importante realmente manter os salários em dia, eu vou fazer agora aquela perguntinha que já não é tão legal, mas o Grêmio, mesmo perdendo o Luan, vai continuar sendo o candidato aos títulos que disputa, ou perde o seu principal jogador e preocupa? O planejamento foi feito porque... Eu nunca escondi isso, eu falei já em várias entrevistas, o Grêmio tem um orçamento, e no orçamento está previsto 60 milhões com venda de jogadores. Ora, se tem que fazer 60 milhões com venda de jogadores, tem que vender alguém. E os principais jogadores que temos, o Luan é um deles, certamente seria alvo. Então, no planejamento do ano, já foram feitas as contratações que dessem alternativas para o Renato. Nós temos algumas alternativas. Uma das contratações feitas também para ajudar nesse sentido foi do Gastão Fernandes, que agora está praticamente saindo, porque houve um acerto... Já se despediu, já vi foto dele se despedindo. É, faltam detalhes ainda, os documentos não foram assinados ainda, mas enfim, os números, o acerto foi feito verbalmente, o contrato está sendo redigido. Vai para os estudiantes, né? Oi? Vai para os estudiantes, é isso? Vai para os estudiantes. Então, o planejamento foi feito justamente prevendo que teríamos saídas. Ou, como saiu o Wallace, talvez mais um outro jogador saia. Mas mesmo perdendo o Gastão Fernandes e com a iminente venda aí do Luan, o Grêmio tem substitutos nesse elenco ou vai ter que ir para o mercado? Não, nós não vamos contratar, em princípio, ninguém. Nós temos substitutos. O Douglas está voltando. Mais um pouco, o Jael também retorna, que vai ser mais um jogador à disposição. Temos o Miller, temos o Arroio. Então, entendemos que os meninos da base, também temos muitos meninos promissores na base. Claro que colocar um jogador subindo da base numa competição como o Libertadores, ou Copa do Brasil, uma decisão pode ser... não é o ideal. Mas nós temos jogadores no grupo principal experientes que vão dar esse apoio e eu acredito que sim. O Grêmio, mesmo sem o Luan, segue candidato. Pois não? Pode falar, Créu. Uma coisa que eu vejo no Grêmio, no Grêmio atual, é que o Renato consegue substituir muitas peças e o mecanismo da equipe continua o mesmo. Isso dá um alento para o Grêmio para esse segundo semestre, mesmo perdendo as peças que o Romã está falando. É claro que sem um jogador como o Luan, no futebol brasileiro, e a gente tem uma quebra daquela qualidade de futebol. Talvez demore um pouquinho até o time se azeitar de novo, mas as amostras que o Renato e a equipe dele estão dando até o momento, provavelmente isso não vai acontecer. Eu sou um fã do Luan, sempre fui. Desde que ele treinava nas categorias de base, a gente sabia que ali estava um jogador precioso. E até eu gosto muito de estatística, eu sou economista e gosto muito de ler estatísticas de futebol e acompanhar estatísticas de times e do Grêmio principalmente. Então, a gente ouvia críticas ao Luan, de que o Luan chamava o Luan de soneca, que o Luan não se mexia e tal. E eu vendo estatísticas que o Luan é o jogador que mais corre no time. E um dia, nós estávamos lá em Quique, e um colega de vocês de uma outra rádio foi me entrevistar e fez uma pergunta sobre qualquer coisa, e eu respondi a pergunta dele em duas frases e aproveitei para colocar isso, que o Luan é o jogador que mais corre no Grêmio, e isso em todos os jogos. Ele corre 11,5 km, 11,8 km, 12 km. Então, é uma coisa assim que... Quem talvez... Eu sempre digo que a pessoa não consegue enxergar todo o jogo. As estatísticas mostram todo o jogo. Então, por isso que é importante a estatística, a gente olhar os dados, porque se você está prestando atenção na bola, como normalmente acontece, tem coisas acontecendo no campo que a gente não consegue ver. Então, a estatística é um apoio muito bom nesse sentido. E aquele dia eu resolvi colocar os dados para desmistificar essa coisa que o Luan era sonectal, que realmente é um jogador que se movimenta muito em campo. Assim como o Vink, né, Vink? Porque, olha, para ser lateral, eu acredito, posso estar enganada, mas eu acredito que é a posição mais difícil hoje no futebol e a mais carente também, porque a gente vê muita dificuldade em se achar bons laterais e é difícil um grupo de futebol hoje que tenha... Até como o Grêmio tem, posso usar o exemplo do Grêmio, por exemplo, o Edilson, saiu o Edilson, entra o Léo Moura e às vezes a gente nem sabe quem é o titular, né? E agora tu, com a saída do William, tomou realmente conta da posição ali no Inter. Tu acha que realmente quer a posição mais difícil? Até porque tem essa demanda de não só apoiar, mas também defender? Bom, o lateral... Geralmente, o lateral, ele pega o craque do time, né, para marcar. Essa é a maior dificuldade, porque ou tu vai pegar o extrema que é muito veloz ou ele é um cara que dribla bem para finalizar. Então, é um pouco diferente do zagueiro. O zagueiro, geralmente, pega o atacante de costa, ele encosta. O lateral, não. O lateral pega o cara vindo de frente com a bola. Ele vem para cima de ti e tu tem que se virar ali. Então, eu acho bem... Eu acho, para mim, assim, na minha opinião, é difícil marcar o lateral, porque, por causa desse sentido, né, de tu estar parado e o cara vir para cima de ti. Mas eu acho tranquilo de atacar. Eu acho fácil, né? Tu sempre teve um pouco mais de facilidade, assim, no apoio, né? E até eu sei que tu fala bastante nas tuas entrevistas, justamente que está tentando melhorar. E eu acho que a gente já vê um avanço, realmente, e um crescimento teu na questão defensiva, né? Não, é uma coisa que eu tenho procurado muito melhorar, né? Como eu falei, a gente estava jogando muitos jogos e, às vezes, tu não consegue treinar. E aí, tu tem que olhar vídeo, conversar com o auxiliar sobre posicionamento, tudo. Mas, e como eu falei, do ataque, tu é a surpresa. Tu vem pelo lado, às vezes, tu vem por dentro também. Então, é uma posição carente também, concordo contigo. Acho que tem poucos laterais, não só no Brasil, mas no mundo. Então, é uma posição que eu gosto bastante de jogar e eu quero seguir ali, sim. E aquela tua fase, Vink, porque eu lembro, acompanhei muitos anos como repórter, o Inter, e tu viveu uma época ali de muitas lesões, né? Um histórico de lesões que realmente foi bem complicado. Tu acredita que agora, enfim, já se descobriu as causas? A gente sabe que tu fez até tratamento odontológico, enfim, que tinha uma relação com essa questão. E agora é realmente um momento de mais tranquilidade pra ti? E tu acredita que realmente as sucessivas lesões, elas te atrapalharam muito? Bom, eu costumo falar que não existe fórmula, né? O jogador, ele... Como ele tá sempre chegando no limite, cada jogo que tu tem que entrar lá, se tu não der o teu máximo, a torcida vem em cima de ti, os teus companheiros vêm também. Então, tu tá sempre no teu limite, então tu tá correndo o risco de se machucar, né? E nos treinos também. Mas eu procurei ver em tudo, assim, uma alimentação, procurei cuidar, descanso. Quando eu era mais novo, antes eu ia pro campo, eu queria fazer tudo o que tinha que fazer e às vezes acabava passando do limite, né? Às vezes acabava me estourando lá, porque eu tinha muita vontade, queria mostrar tudo. Aí hoje eu já sei mais que eu tenho que, às vezes, eu tenho que... Se eu tô abafado no jogo, eu dou uma descansada, se não descansada, mas eu fico mais posicionado, eu espero recuperar o fôlego. Como eu falei, não existe fórmula, né? Todo jogador tem lesão, todo mundo se machuca, porque é um esporte de contato, mas eu acredito que existe um jeito de tu ficar um pouco mais, como dizer... Saber dosar, né? Saber dosar. Diminuir um pouco, e é isso que eu tenho procurado. O Arthur do Grêmio esteve aqui recentemente, ele também falou isso, porque até o Renato dizia, né? Que o Arthur, às vezes, ia com muita sede ao pote, enfim, às vezes corria meio errado. E é claro, é a maturidade, é a experiência que vai trazendo isso, né? Saber se dosar, tanto dentro de campo, como às vezes nos treinamentos, né? Eu acredito que a experiência e a maturidade acabem sendo fundamentais nessa questão, né? Sem dúvida. Tu olha um jogador que já tá com 30 anos, ele vai lá no treino, ele sabe o que ele tem que fazer, né? Ele fica mais... E aí tu vê um guri de 18 anos, que 19, que era o meu caso antes, quando eu subi com 18, 19, ali, eu queria fazer 10 gols no treino, eu queria atacar, defender do mesmo jeito. Sim. E não dá certo, às vezes você tem que se guardar um pouquinho e procurar ser mais equilibrado, assim, né? Claro. Que bacana. Pois não, Carmelita? Uma pergunta rápida. Vink, a tua passagem por clubes de menor expressão no brasileiro, o que que te mostraram, assim? Porque, tipo, tu começou com 18 anos no profissional do Internacional, que é um dos grandes clubes do Brasil, mas tu também passou por clubes menores, né? Teve dificuldade também. Isso foi fundamental pra esse novo momento que tu tá vivendo. Hoje a gente vê mais brigador de antecampo, que era uma coisa que tu não tinha muito naquele começo. Bom, eu fui pra Itália antes, né? Sim. Fui pro Verona e lá, um futebol totalmente diferente. Futebol de muita marcação, muita força. E lá, eu aprendi muita coisa. Lá, morei sozinho também. Foram 10 meses lá na Itália sozinho. Não só dentro de campo, fora também. E aí, lá eu não joguei muito e eu decidi vir pra Chapecoense, né? Porque o meu plano era voltar pro Inter, mas o Inter já tinha lateral. Aí eu falei, tu não vai jogar aqui, tu vai ter que ir pra um time pra jogar. Aí eu escolhi a Chapecoense. Falei, vou ir pra lá e vou ser titular. E foi isso que aconteceu no início, até o Guto sair. E aí, depois que o Guto saiu, veio o Caio Júnior e ele trouxe outros jogadores que eram de confiança dele. A gente tá vendo umas imagens tuas aí da seleção de base, né? Golaço de falta. Sem barba. Curizinho. Aí eu acabei perdendo o espaço e eu falei, bom, vou ter que recomeçar tudo de novo, né? E foi o que aconteceu. Eu voltei pra cá e tive que começar tudo de novo no B. E tu jogou na Chapecoense. A Chapecoense hoje que foi o centro das atenções, né? Porque jogou contra o Barcelona, perdeu, ok. Mas o que menos importava, eu acho que era o placar, né? A visibilidade que ganhou a Chapecoense. Infelizmente, em função de uma tragédia, mas foi muito legal, né? Esse jogo festivo de hoje e essa homenagem do Barcelona, né? É, eu não consegui olhar o jogo, né? Foi bem na hora do treino, mas eu mandei uma mensagem pro Alan Ruscha antes do jogo. Falei, que bom que tu tá de volta aí. Espero, e é muito bom te ver, te ver indo pro jogo de novo. Eu espero que o time consiga fazer um bom ano aí, apesar de tudo que aconteceu, né? Foi um... eu vivi lá, então eu posso falar, foi muito triste. Foi bem difícil de viver aquilo lá. É, e eu fico na torcida por eles aí, pra eles retomarem. Agora a gente tá vendo aí um gol teu no Grenal. E... O Dorico não gostou muito dessa nossa seleção aqui, de gols, enfim, né? Mas eu até vi uma declaração tua, Vink, falando que a tua vontade de jogar no Inter, no profissional, ela se reflete muito no gosto que tu sentiu ao marcar um gol de Grenal. Porque eu imagino que tem um gosto diferente de qualquer outro gol, né? Tem, tem gosto diferente, sim. Eu joguei muitos Grenais, né? No profissional eu joguei dois só. Na base eu joguei... Perdeu a conta, já. Perdi as contas, não sei te falar quantos eu joguei. E desde a base já é outra... É um outro campeonato. É, como posso dizer, é um campeonato, assim. Tem que ganhar do Grêmio, né? Essa é a... E aí dá, é... Grenal é guerra, né? E eu me lembro desse Grenal aí que eu fiz o gol. Era um... Acho que era domingo de dia dos pais, né? Ah! Num domingo especial. Meu pai tava no estádio, eu fiz o gol e... Foi bem legal. Foi... Ele ficou bem emocionado. E eu quero jogar mais aí, né? Vai ter só ano que vem agora, mas... Mas eu espero jogar mais... Mais o Grenal, assim. Em seguida a gente vai falar mais sobre o Inter, que teve conquista também nesse final de semana. Vamos falar mais sobre o Grêmio, porque tem jogo importantíssimo na quarta-feira e vai lotar. Mas antes eu tenho uma boa notícia pra você, nosso telespectador aqui do TV Esportes, que segue nos acompanhando, porque a gente vai falar de presentes. Isso mesmo. Gremistas e colorados. O primeiro, atenção, primeiro gremista que mandar um WhatsApp pra gente, um número que segue aqui na telinha, vai aparecer em seguida, atenção, vai ganhar um par de ingressos para assistir o jogo contra o Godoy Cruz na Libertadores da América nessa quarta-feira. E tem presente pros colorados também, porque vale o mesmo pros torcedores colorados que mandarem a mensagem, que fizerem contato aqui pelo nosso WhatsApp, vão levar também, o primeiro, um par de ingressos para a partida contra o Londrina no sábado. Então manda aí a tua mensagem, curte as nossas redes sociais, o nosso programa, que nós vamos anunciar os vencedores até o fim do programa. Importante, é preciso vir buscar os ingressos aqui na TVE, e quando você mandar a sua mensagem com o seu nome, indique se você é gremista ou colorado, porque senão daqui a pouco vai dar confusão aí. E os colorados não vão querer ir no jogo do gremista, no Grêmio, e nem os gremistas vão querer ir no jogo do colorado. Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, em seguida a gente volta com mais futebol, mas eu quero contar pra vocês que o ginásio Tesourinho em Porto Alegre é uma referência em espaço público de esporte e lazer. Tem atividades como futebol, ginástica, dança, musculação, vôlei, yoga, capoeira, entre outras tantas que são oferecidas lá de forma gratuita e orientada. E o local também oferece fisioterapia. É, isso mesmo, fisioterapia. E a repórter Clarissa Lima foi até lá ver como é que funciona esse serviço. Acompanha. Quase duas mil pessoas, entre crianças, jovens e idosos, fazem algum tipo de esporte ou lazer no ginásio Tesourinha, na capital. Desde 2008, o espaço também oferece atendimento fisioterapêutico gratuito. O objetivo da Clínica Pública de Fisioterapia é atender atletas amadores de Porto Alegre que não teriam condições de pagar pelo serviço. Mas, principalmente, atender aquelas pessoas que praticam esporte ou atividades físicas através dos projetos da Prefeitura. No local, são realizados, em média, 600 atendimentos por mês. O objetivo da Prefeitura é aumentar para 800 a partir da contratação de mais profissionais. Para isso, busca-se novas parcerias. Mas o tratamento só é feito após uma triagem do paciente. Nós criamos um modelo de encaminhamento via coordenadores dos parques e das praças. E, a partir daí, nós fazemos a avaliação desse paciente ou desse atleta, entre aspas, e encaminhamos para a fisioterapia, para fazer a reabilitação. A maioria dos atletas acaba incorrendo, ao longo da sua vida, como atleta profissional ou amador, em alguma lesão. E esse auxílio facilita para que eles mantenham o seu desempenho, para que eles consigam retornar ao nível esportivo que eles estavam o mais rápido possível. A qualidade do trabalho da clínica chegou aos ouvidos, ou melhor, aos pés do ex-lateral esquerdo do Grêmio, o Zeca. Ele jogou no clube no final dos anos 60 e foi auxiliar técnico da equipe campeã de 83. Eu estou encontrando um problema no meu pé direito. Isso acho que é consequência de muitos anos dentro do futebol. E agora, então, com o tempo passando, a idade chegando, a gente é obrigado a procurar aquilo que a gente... Uma cura para que tenham melhor viver no futuro. Dona Irassema praticava aulas de dança e está fazendo sessões de fisioterapia para curar uma lesão no joelho. Eu adoro aqui um atendimento especial. Uma fisioterapeuta para a gente, direto, o tempo todo, junto, todo tipo de exercício, como ela está aqui agora. O tempo todo ela fica comigo. Maravilhoso. Mas antes da gente voltar a falar de futebol, o nosso assunto aqui vai ser esgrima. Ou melhor, um esgrimista que é um exemplo de superação. Ele conquistou a medalha de ouro nos Jogos Paralímpicos em Londres em 2012. E passados cinco anos, o Giovanni Guissoni segue treinando forte em busca de novos desafios. O esgrimista gaúcho Giovanni Guissoni ainda tem pela frente várias competições. Todas fazem parte do ciclo paralímpico Tóquio 2020. Em setembro, o atleta participa da Copa do Mundo de esgrima em cadeiras de roda em Atlanta, Estados Unidos. Hoje eu tenho o ranking brasileiro, que eu jogo as provas nacionais e as provas internacionais. Então, Atlanta agora é uma prova também que conta para o ranking internacional. E depois, focando que a gente tem um campeonato mundial em novembro em Roma. Então, aonde que encerra também o campeonato do ranking mundial. E esse ano já teve muitas provas e graças a Deus eu fui muito bem nelas. Algumas eu não pude ir, mas a que eu fui, eu fui muito bem. Então, quero terminar o ano também, bem ranqueado também no ranking internacional. Desde novembro do ano passado, o Giovanni voltou a treinar com o Ricardo Pavani. O mesmo técnico que o preparou nas Paralimpíadas de Londres, quando o atleta gaúcho foi medalha de ouro. O treino é realizado pelo menos quatro vezes por semana e tem muitos desafios. São exercícios com barra, com bola, com peso e olha só o que ele faz com a corda. Atualmente, a gente usa o crossfit para a preparação física geral. E a gente trabalha alguns complementos voltados especificamente para a esgrima. Então, a gente usa alguns exercícios que potencializem os pontos fortes dele. E que também superam essas pequenas deficiências de força, ou equilíbrio, ou precisão durante o combate de esgrima. A performance e a determinação de Guissoni são um exemplo de superação a uma mudança drástica de vida. Em 2004, ele levou um tiro após reagir a um assalto e perdeu o movimento das pernas. Eu nunca pensei que eu poderia fazer isso aí. E é o que eu estou fazendo, sabe? Eu nunca pensei que, depois que eu fiquei na cadeira de honrada, que eu ia poder andar de moto, que eu ia poder andar a cavalo. Tudo eu faço, entendeu? Então, assim, eu nunca... É claro, já foram três anos no início, foi bem difícil para mim me adaptar, entendeu? Para mim poder sair de casa, essa coisa toda. Mas, depois que eu comecei a sair, que eu comecei a ver de outra forma, assim, que eu podia fazer as coisas, que eu podia sair, que eu podia correr atrás de um esporte também, que eu poderia ser feliz como as outras pessoas também, eu comecei a buscar essa felicidade para mim, né? Parabéns aí ao Giovanni, que é nosso conhecido aqui no Plano de Jogo, já veio várias vezes, e nesse final de semana conquistou novamente uma medalha na esgrima, na para-esgrima. Parabéns ao Giovanni. A gente vai fazer um rápido intervalo e a gente volta em seguidinha com mais TVA Esportes para você. Fica ligado. Estamos de volta com TVA Esportes, hoje recebendo aqui no estúdio lateral direito do Internacional, Cláudio Wink, também o vice-presidente de futebol do Grêmio, Odorico Romã, e o jornalista do Correio do Povo, Carmelito Bifano. Lembrando que você também é o nosso convidado a participar do TVA Esportes por meio das nossas redes sociais. Olha aí na telinha, a gente está ao vivo no Facebook e queremos receber os seus recados, também pelo Twitter e WhatsApp, escreve para a gente que eu vou estar lendo, e já tem vários aqui, e eu vou ler para não dizer que depois eu não li os recados da audiência. Vamos lá. O Elias Paiva de Gravataí. Pede para a Cristiane, eu, me mandar um abraço. Abraço, Elias. Obrigada pela audiência. O José Lino Gouveia Pires. Boa noite, estou assistindo aqui em São Paulo, sou colorado, parabéns, TVA Esportes é muito 10. Maravilha. Obrigada, José Lino. O Luciano de Novo Hamburgo. O Inter está melhorando, mas ainda falta um zagueiro e um lateral direito. O Cláudio não está pronto para ser titular do Inter. Pô, Luciano. O Cláudio Vink simplesmente assumiu a titularidade, mas está aí, está a opinião do Luciano de Novo Hamburgo. O Ricardo Burlamac de Novo Hamburgo. O Inter não pode parar, não pode perder o ritmo. Para cima deles, Inter. Abraço a todos do programa. Tem também o Paulo D'Alessandro Terres. Manda um abraço para a cidade de Guarapari, no estado do Espírito Santo. Estou assistindo daqui. Vamos, Inter, gaúcho, bravo e guerreiro. Vamos, Vink, chegou o teu momento. Está aí, recado do Paulo D'Alessandro Terres. A Carol de Parobé. Cris, para ajudar na resposta. O Corinthians está melhor somente no Brasileirão. Cris, pergunta ao Odorico sobre a ascensão do Renato. Dessa vez, ele teve liberdade para trabalhar, ao contrário de outras vezes. E tem mais uma pergunta aqui também para o Odorico. Do Thiago de Matos. Pergunta para o Odorico se ele não acha importante aguardar e tentar negociar a permanência até dezembro, mesmo que o clube receba menos dinheiro. Obviamente, ele está falando aí do Luan, né, Ico? Sim. É difícil essa possibilidade, a gente sabe que ela quase inexiste nesse momento, né? Não, a nossa intenção é que o Luan permaneça até o final do ano, se for possível. Mas, dentro de algumas circunstâncias negociais, se o time exigir que vá, tem um valor de multa contratual também, se for coberto esse valor, não tem como o clube exigir. Mas, se possível, nós vamos tentar manter o Luan até o final do ano. O Renato, até vou passar um dado aqui. O Renato, no dia 8, no dia do jogo, em quarta-feira, dia 9. Dia 9. Ele iguala o maior prazo de permanência do Grêmio. Olha, que interessante. Então, vai ser o período mais longo do Renato no comando do time do Grêmio. Um trabalho que começou muito bem. Quando o Renato chegou, vocês lembram, o Grêmio estava desacreditado. E começou um trabalho de o doutor Adalberto Pryne na vice-presidência, indicou o nome do Renato e o Renato foi contratado. E começou um trabalho de devolver a confiança aos jogadores. Esse trabalho foi muito importante. Devolver a confiança ao grupo, aos poucos foi ajustando o time, foi analisando onde estavam ocorrendo falhas, nós tomávamos, se vocês lembrarem, muitos gols de cabeça e isso foi uma preocupação inicial. E, aos poucos, o time foi entrando no padrão e, como eu falei antes, é interessante o Renato ele dá dicas para os jogadores. Às vezes, jogadores experientes, ele passa informações sobre momentos do jogo, sobre os jogados, o que fazer, o que não fazer em determinada situação e o grupo foi assimilando esses ensinamentos e os treinamentos ocorreram. Já havia um treinamento, na época do Roger, da questão da posse de bola e o Renato aprimorou isso com treinamentos que muita gente chama de rachão, mas, na verdade, são treinamentos de dois toques em campo reduzido, onde o Cláudio é jogador e ele sabe disso. Em campo reduzido, você só pode tocar na bola duas vezes, então você se acostuma a pensar rápido no que fazer e, dentro desse contexto, o grupo começou a crescer e, hoje, nós temos um modelo de jogo que todos os jogadores que entram sabem como executar. Claro, alguns têm mais habilidade que os outros, mas todos sabem como jogar, como progredir no campo e uma coisa muito importante que aconteceu também, o nosso time, antes, o Grêmio tocava a bola até a intermediária, chegava à próxima área adversária e retornava, às vezes, até o goleiro. O Renato deu liberdade aos atacantes para tentarem a jogada quando chegassem nas proximidades da área, isso é muito importante. Deu confiança para que eles tentassem e errassem e, se errassem, tentassem de novo e, se errassem de novo, tentassem uma vez mais e foi isso que começou a acontecer e, aí, o Pedro Rocha começou a desabrochar, começou a fazer jogadas, começou a fazer gols e todos os jogadores, enfim, subiram de produção. Então, o Renato é fundamental nesse desempenho do time, não tem nenhuma dúvida e talvez ele esteja realmente no melhor momento da carreira dele. Pois é, ele reabilitou realmente muitos jogadores, tem o Ramiro, enfim, que passou a jogar muito mais com a chegada do Renato, o próprio Fernandinho, né, que era um jogador até meio contestado pela torcida do Grêmio e que agora é praticamente um 12º titular do Grêmio. Eu quero saber de ti, Carmelito, a vantagem é a do Grêmio, venceu o primeiro jogo lá na Argentina por 1x0, mas a gente sabe que jogo contra a Argentina é sempre perigoso, né, o que esperar desse jogo de quarta-feira? O Grêmio tem que esperar ou não, pelo contrário, tem que tentar resolver o quanto antes essa situação. Principalmente o argentino quando está se fazendo de morto, né, que é o caso, né, perdeu em casa e tal. Mas eu tenho uma característica do jogo do Grêmio, o Ico destacou muito bem essa terço final, a liberdade com os atacantes, tem a confiança que a gente vê hoje no Pedro, né. Só que o Grêmio tem uma vantagem muito grande que eu acho que o Inter se encaminha para isso também, que é o Grêmio consegue atacar se defendendo. ou seja, quando ele ataca, ele é tão bem posicionado que ele não cede espaço para os adversários, né. E além disso, está bem posicionado dentro de campo para ter alternativas de passe. Quando um jogador recebe a bola do Grêmio, geralmente tem duas, três opções perto para passar e isso é fantástico. Eu, sinceramente, pelo que eu andei lendo, pelo que eu andei pesquisando sobre o Godoy Cruz, eu acho que o Grêmio passa, só que em Libertadores não existe facilidade. Nunca. Então, é sempre importante ficar muito atento, né. Eu tenho confiança que o Grêmio vai passar, mas é importante ficar atento. Tem que ter cautela e quarta-feira é dia de lotar a arena, torcedor. Tem que ir lá ajudar o time porque é um jogo importantíssimo e vale aí a continuação do sonho do Tri da América. Quero falar agora, voltar a falar um pouquinho de Inter, porque se na Série B o Inter se recuperou depois de patinar aí quase todo o primeiro turno, na terceira divisão do Campeonato Gaúcho, a equipe colorada, Sub-23, levantou o caneco da competição no final de semana e de forma invicta, invicta, é isso mesmo. Venceu 27 dos 30 jogos, sofreu 13 gols e marcou 90. É muita coisa aí. E nas finais fez nove gols em cima do Grêmio Bagé. E quem integrou esse grupo, sendo um dos artilheiros, inclusive, foi o Claudio Vink. Eu quero saber se tu recebeu medalha também, Vink. Ainda não, Vink. Vou cobrar do pessoal lá, não recebi essa medalha. Mas eu imagino que para ti foi muito importante esse desempenho na terceirona, porque basicamente foi o que te credenciou realmente a voltar para o grupo principal, a ser reintegrado e receber oportunidades. Sim, no início eu acreditei que não ia dar tanta repercussão, mas aí foi acontecendo, fui fazendo alguns jogos bons, fui fazendo gol e começou a sair, muitas vezes na mídia saia os gols e tal. Como eu falei antes, não só também por causa disso, mas o fato do ritmo de jogo, de estar jogando também. Eu acho que foi bem importante nessa fase que eu estou vivendo agora no profissional. Tem uma parcela de importância, com certeza, de ter disputado jogos que a gente sabe que são muito duros, do que daqui a pouco só ficar treinando, como tu tinha falado anteriormente. E a gente, ali no campeonato a gente jogava quarta e final de semana, quarta e final de semana, sempre. Então eu fiz, eu fiz 17 jogos ali e foi um atrás do outro, assim, então deu uma bagagem boa. E uma média boa de gols, né, Vim, que 17 jogos e 10 gols, olha, não é para qualquer um. Lá eu batia pênalti, né, já tinha mais, fazia mais gol lá, mas no profissional vai sair também. Sim. Gente, passou muito rápido, pois é, infelizmente já está terminando o nosso TVA Esportes, mas antes eu preciso dizer para vocês quem são os vencedores, né, da nossa promoção. O gremista é o Thiago Ribeiro, de Porto Alegre, e o colorado é o Alisson Padilha, também aqui de Porto Alegre. Então podem ver a partir de quarta-feira para retirar aqui os seus ingressos para os dois jogos da dupla Grenal nessa semana. Agradeço a presença, Vim, que muito obrigada por ter vindo. Parabéns, sucesso e uma boa sequência de campeonato para ti. Ico, muito obrigada pela participação, bom jogo na quarta-feira. Carmelito, muito obrigada pela presença. A gente fica por aí, por aqui, na próxima segunda, tem mais TVA Esportes, 8h15. Espero vocês, hein? Até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho